Chegamos aqui na casa das Toyotas e eu posso te dizer que aqui eles vendem sonhos de consumo. Eles são especializados em Toyota Bandeirantes e também toda a linha da Hilux. E olha só que lindeza, que manete bonita, Joaquim. Linda, linda. Esse caminete é uma caminete completa, ano 2008, único dono. Esse cara de R$ 88 mil, nós estamos fazendo no Shop Tour por R$ 84 mil. Legal, e essa aqui é a mecânica, mas olha só essa mamã. Temos uma automática, uma SRV automática 3.0, top de linha. Esse cara também de R$ 88 mil por R$ 84 mil. E você também financia até 60 meses? Financia até 60 meses. E essa Nissan? Temos duas Nissan, uma 2008 importada e temos uma 2009 nacional. Essa 2009 nacional, de R$ 89 mil, eu faço por R$ 86 mil esse carro. Gostei. Único dono. Também tem essa Journey, essa verde qual é? A Journey é 2010, esse carro 2010, único dono. E temos também um Land Rover, ano 2004, para R$ 75 mil. Faz o seguinte, pega o telefone 3383-3000, acessa o site casadastoyotas.com.br. O endereço dessa loja? Rua Joaquim Nabuco, 1112, em São José dos Pinhais. Olha, Casa das Toyotas, em São José dos Pinhais, vale a pena para você comprar tua caminhonete, hein? Corre! Hoje é isso. Obrigado.